e olha pessoal que legal esse daqui é um pé de cúrcuma azedoária é uma cúrcuma também e é muito parecido com o açafrão da terra olha tá vendo esse aqui é um pé de cúrcuma azedoária a diferença que nós vamos ver é que azedoária vai ter essa lista aqui ó meia rocheada no meio das folhas e a flor dela quando nasce já é assim ó e acostuma muito nascer as flores dela já ó do solo tá vendo nasceu do solo já nasceu a flor da azedoária olha aqui pra você a ruína da azedoária olha isso aqui ó não veio veio só a azedoária com as folhas mas não veio flor mas de vez em quando aparece e ela tem a flor bem rosinha eu vou mostrar pra vocês agora o açafrão da terra pra vocês verem a diferença deles olha aqui na rua de baixo da azedoária temos a rua do açafrão veja que o açafrão é muito parecido gente se a pessoa não estiver acostumado com a planta ela confunde tanto com a planta também como o pé dele na raiz o açafrão é idêntica a da azedoária a diferença está na cor e no cheiro né azedoária tem um cheiro de gelol o cheiro canforado e o açafrão não o açafrão tem outro tipo de o cheiro é diferente e as folhas pode ver que o açafrão não tem aquele aquele risco meio azulado meio rocheado no meio das folhas olha ele é verde totalmente totalmente verde ó tá vendo ó então esse daqui o açafrão da terra e geralmente as flores do açafrão da terra ele sai meio amarelo ou branca né e a azedoária já sai mais cor de rosa né então esse daqui é o açafrão da terra eu vou voltar lá para mostrar a azedoária para vocês de novo para vocês verem bem de vez presta atenção atenção esse aqui é o açafrão não tem não tem aquela listra meio rocheado vamos ver agora a azedoária novamente e olha a flor da azedoária meia cor de rosa né e olha a lista ó tem uma lista meio rocheada no meio essa é a diferença ó mas você vê no pé assim é é muito muito parecido tá vendo zedoária e o que eu mostrei agora para vocês é o açafrão da terra e aí e aí e aí